Acho que as pessoas não estão mais vendo o futuro, né? Porque acho que cada vez mais elas estão achando muito difícil viver e estão se decepcionando, então qualquer coisa está fazendo eles se sentirem mal e querer não viver mais, porque não vê sentido em viver. Eu acho que as drogas, né? Devia ter mais incentivo, mais casa com esporte, essas coisas, praça para os jovens poderem ir, né? Eu acho que um pouco é falta de Deus na vida dessas pessoas, né? Ah, acho a criação dos pais, né? Para os filhos, né? As pessoas se preocupam mais em dar comida, em dar objetos, coisas, mas não o carinho ali, o afeto ali. Ah, em primeiro lugar é o desamor, a desagregação familiar. Caso a infração está subindo demais, o povo não está aguentando mais a vida, que está custando muito caro, principalmente para os idosos. Ah, sei lá, acho que a falta do apoio dos pais também, né? Cabeça fraca, acaba pensando besteira e agindo. Quem estiver nos escutando, procura o CVV, no momento de desespero. Não vai te faltar um amigo, aquela mão que você precisa, não vai te faltar. Porque hoje ninguém escuta mais ninguém. E é o ouvir que resolve o problema. Ser escutado, alguém te dar atenção, te amparar. É isso aí. É isso aí. Isso aí.